E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos continuar a nossa disciplina de clínica médica de pequenos animais 1. O tema proposto, o tema que nós iremos conversar agora é sobre oftalmologia veterinária. Vamos relembrar um pouquinho sobre a parte anatômica e vamos ver as principais, logicamente, as principais doenças e seu tratamento. Ok? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre essa parte de oftalmologia. Então, vamos começar a relembrar um pouco sobre a parte da anatomia, né? Então, podemos falar que o olho tem três túnicas ou três camadas. Uma camada fibrosa, uma camada vascular e uma camada nervosa, que a gente já vai falar um pouquinho sobre elas, certo? A camada fibrosa é composta pela córnea e pela esclera. Então, está aqui. A córnea é essa membrana transparente, né? Funciona como uma janela, digamos assim, que vai ocorrer refração da luz. Provavelmente a biofísica deve ter falado isso para vocês, certo? E toda essa porção aqui esbranquiçada do olho é o que nós chamamos de esclera. Então, pronto. Córnea e esclera. E aqui está rebatida essa esclera, né? Abriu uma janelinha nessa esclera só para rebater e mostrar essas estruturas para vocês. Então, essa é uma camada fibrosa, certo? Funciona como proteção. A camada vascular é composta pelo corpo ciliar, pela coroide e pela íris, certo? A íris aqui é a partezinha colorida do olho, tá? Logo depois eu vou mostrar umas outras imagens para vocês. Então, isso daqui é a íris. O corpo ciliar, tá? Esse corpo ciliar eu tenho esses ligamentos, né? Que eles estão segurando o cristalino, tá? Mas por enquanto vamos ficar apenas com o corpo ciliar. E a coroide, que é essa estrutura, essa segunda camada, essa segunda túnica, é uma túnica vascular. Então, ela é altamente vascularizada, certo? Então, essa é a segunda túnica vascular, íris, corpo ciliar e coroide. Lá na frente nós vamos falar sobre processos inflamatórios, né? Nessa região vascular. E quando eu falo numa camada nervosa, eu estou falando da retina, onde eu tenho os fotorreceptores, cones e bastonetes. E aí, a partir daí, eu tenho o nervo óptico, certo? Então, aqui está representado, né? Por essa estrutura amarelada, certo? Então, toda essa camada aqui amarelada, nada mais é do que a retina, certo? Então, se formos para definir certinho no nosso desenho, como já está mostrado ali, Então, nós temos a esclera, nós temos... Deixa eu trocar de cor aqui. Nós temos coroide, que é essa membrana aqui. E logo depois, nós temos... A retina, né? Nessa retina, eu tenho os cones, os bastonetes, são as células fotorreceptoras que vão se despolarizar mediante o contato da luz, certo? Então, a luminosidade vai promover uma despolarização, potencial de ação, e esse potencial de ação, então, agora, ele vai caminhar via nervo óptico, ok? Logicamente, eu tenho um líquido preenchendo toda essa câmara, que é o humor vítreo, e eu tenho um líquido preenchendo toda essa câmara aqui também, que é o que nós chamamos de humor aquoso, ok? Então, essa é a anatomia básica do nosso olho. Aqui, numa vista anterolateral, o que a gente consegue ver, então, está aqui a íris, que é a partezinha colorida do olho, certo? A abertura no seu meio é chamada de pupila, certo? E essa pupila, então, é a contração, relaxamento desse íris, desse corpo ciliar, que vai promover uma maior abertura ou fechamento dessa pupila, ou seja, uma midriase ou uma miose. A gente vai começar a falar algumas coisinhas disso depois. O cristalino, que é essa outra estrutura logo depois dessa íris. E agora aqui a gente vê toda a retina, toda a parte da retina, onde eu tenho os cones e bastonetes, que são os nossos fotorreceptores. Tem regiões específicas, chamada de mácula, ponto cego, enfim, mas a gente não vai precisar abordar isso relacionado à nossa aula de hoje. Com relação ao filme lacrimal, nós temos três porções neste filme lacrimal, uma porção oleosa, uma porção lipídica, uma porção mucóide, uma porção composta por muco, e a maior porção deste filme lacrimal é uma porção aquosa. Eu tenho diferentes glândulas produzindo esse tipo de substância para o filme lacrimal, certo? Então nós temos as glândulas de meibome, as glândulas de zeis, então elas estão localizadas aqui, produzindo essa porção lipídica. Com relação à parte mucóide, é feita pelas nossas células da conjuntiva, e essa parte é aquosa pela glândula lacrimal e pelas glândulas lá na terceira pálpebra. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre essa terceira pálpebra quais são as patologias que vão acometê-la, certo? E aqui a gente consegue visualizar também, olha só, as glândulas de zeis, onde elas estão localizadas, e essa glândula de meibome, onde elas estão localizadas, produzindo essa porção lipídica. Aqui não estamos conseguindo visualizar essas células da conjuntiva e a glândula lacrimal, no caso, certo? Então, só para a gente entender quem é que produz esse filme lacrimal, e esse filme lacrimal, qual que seria a sua composição também. E todo o sistema lacrimal, toda essa lágrima produzida, ela vai ser drenada por um ducto chamado de ducto nasolacrimal. Então, no canto medial do olho, nós temos uma abertura, que é onde tem a saída para esse ducto chamado de ducto nasolacrimal. Por isso que, em algumas espécies, em algumas raças, digamos assim, se ocorrer algum processo inflamatório e esse ducto nasolacrimal ficar obstruído, aquela lágrima que seria escoada diretamente para a cavidade nasal, ela, agora, esse ponto está obstruído. Então, o que acontece? Essa lágrima começa a escorrer para fora das pálpebras, né? Causando aquelas manchas no pelo, causando também até alterações na pálpebra, que é o que a gente chama de blefarite, né? Então, isso tudo decorrente de um processo inflamatório e de um estreitamento, né? De uma estenose desse ducto nasolacrimal, ok? Então, aqui os meios transparentes, né? Por onde vai ocorrer a refração da luz é a córnea, como a gente já tinha falado, tá? O cristalino, ele está aqui. E aí, eu tenho o humor vítreo e o humor acoso. Então, a luz, ao incidir por esses meios transparentes, ela sofre refração e muda de direção até atingir as células lá da retina, até atingir os cones e os bastonetes, tá? Então, esses são os meios transparentes. Quando a gente for falar de catarata, por exemplo, o que é catarata? É quando esse meio transparente, que é o nosso cristalino, ele fica opaco. Então, é como se eu pintasse a janela do quarto. E aí, a gente não conseguiria mais ter a passagem correta dessa luz e dessa imagem. Quando nós falamos do humor acoso, que é o que preenche as câmaras anteriores ao cristalino, a gente tem que entender qual é essa dinâmica. Porque quando formos falar de glaucoma, nós teremos glaucoma, dois tipos de glaucoma. Um glaucoma de ângulo aberto e um glaucoma de ângulo fechado. Só para nós entendermos, então, o que está acontecendo. Isso daqui é a nossa corna, ok? E isso daqui é o cristalino. E toda essa parte aqui, meio enrugadinha, é a íris, ok? Já situamos aqui a esclera e aqui o corpo ciliar, certo? E os ligamentos, né? Segurando esse cristalino, ok? Já conseguimos nos situar nessa imagem? Então, quando eu falo em dinâmica do humor acoso, onde que ele é produzido? Ele é produzido aqui no corpo ciliar, ok? Ele é produzido pelo corpo ciliar. Ele vai passar entre... Então, é só seguir esse sentido dessa flecha vermelha, tá? Vou mudar uma cor aqui para a gente conseguir visualizar. Ele vai passar entre a íris e o cristalino, ok? Vai para a câmara anterior. Então, essa câmara aqui é chamada de câmara posterior, tá? Então, ele sai do corpo ciliar, passa por essa câmara posterior, entre a íris e entre o cristalino. E ele vai para a câmara anterior e, a partir daí, ele vai ser drenado, né? Nesse cantinho aqui, medial, ou nesse canto inferior, né? Da nossa, da córnea, eu tenho um ponto, um canalzinho, por onde vai ocorrer a drenagem desse humor acoso. Quando nós formos falar de glaucoma, nós temos dois tipos de glaucoma. Aquele glaucoma onde, por exemplo, eu tenho um ângulo fechado, né? Onde este ângulo aqui, ele não existe mais. Então, vamos pensar num edema, né? De íris ou até numa luxação de cristalino. Ele obstrui a passagem desse humor acoso e o humor acoso, ele começa a ficar acumulado nessa câmara posterior. Ou um edema de córnea que vai e obstrui esse ponto de drenagem. Consequentemente, o humor acoso, ele começa a se depositar, né? Ficar acumulado nessa câmara anterior, certo? Então, isso daí vai aumentar a pressão interna do globo ocular, causando o que nós chamamos de glaucoma. Mas a gente vai falar disso lá na frente, tá? Só pra nós entendermos, então, qual que é essa dinâmica desse humor acoso. Então, agora vamos entrar, propriamente dito, nas doenças, né? Vamos começar a falar das doenças adquiridas de pálpebra, tá? Primeiro, a função da pálpebra é proteção. Então, se temos contato com algum corpo estranho, se entra alguma poeirinha no olho, nós logo vamos piscar, né? Pra tentar eliminar esse corpo estranho, pra evitar que esse corpo estranho faça algum prejuízo maior, não é isso? Então, ele serve pra proteção, regula a entrada de luz, se você olha pra um local muito claro, consequentemente, você vai fechar mais essas pálpebras, remoção de corpo estranho, como a gente já havia falado, e logicamente, espalhar o filme lacrimal de uma maneira uniforme. Então, essas são as funções da nossa pálpebra. Vamos ver agora quais são as principais afecções que nós temos nessa pálpebra. As principais afecções estão relacionadas a alterações nos cílios, tá? A primeira que nós vamos falar é essa chamada de triquíase, tá? O que seria essa triquíase? Alteração na direção dos cílios. Então, vamos pensar assim, ó, nossa pálpebra tá aqui, e os cílios estariam voltados anteriormente, não é isso? Como eu estou falando uma alteração na direção, esses cílios agora, eles estão voltados diretamente pro globo ocular, no caso, diretamente pra nossa córnea. Certo? Então, eles estão direcionados pra córnea, e agora eles começam a causar processos inflamatórios e até lesão nessa córnea, não é isso? Se eu tenho um cisco no olho, isso incomoda bastante. Imagina ter vários cílios, né, em direções erradas, né, voltado pro nosso globo ocular, que é o que a gente consegue visualizar aqui, ó. Certo? Então, isso é o que nós chamamos de triquíase. A distiquíase, o que seria essa distiquíase? Então, a triquíase, ela é o cílio voltado pra córnea, né, de uma maneira errada, de uma maneira errônea. Quando a gente fala em distiquíase, esses cílios, eles nascem nessa glândula de meibômio, que a gente já havia mostrado lá no comecinho da aula, não é isso? Então, aqui, ó, cílios normais, e olha o cílio nascendo nessa glândula aqui, também direcionado pra onde? Direcionado pro globo ocular, mais especificamente direcionado lá pra nossa córnea, tá? E aí vocês já começam a imaginar quais são os possíveis sinais clínicos que o animal possa apresentar. E temos também, ainda nas pálpebras, né, doença adquirida, que nós chamamos de cílio ectópico. Ectópico significa em local errado, né, nasceu no local errado. Esse cílio, ele vai nascer na parte interna da pálpebra. Imaginem agora, eu tenho um cílio que nasceu dentro da pálpebra, e esse cílio está em contato direto com a córnea. Logicamente, todas essas alterações, principalmente cílio ectópico, né, a gente vai conseguir ver com uma lupa, com algum objeto que aumente essa imagem pra gente, tá? Mas o que eu quero enfatizar, o que eu quero deixar claro pra vocês, independente se é triquias, distiquias e cílio ectópico, os sinais clínicos basicamente vão ser os mesmos, né? O que vocês têm que pensar é que temos um cílio que está em contato direto com a córnea, o que não poderia acontecer, mas agora ele está em contato direto com essa córnea, causando os sinais clínicos que a gente vai comentar agora. Então, de sinais clínicos, olha só, dor, epífora, o que é epífora? O lacrimejamento, né? E como eu tenho uma produção maior de lágrima, essa lágrima não vai ser totalmente drenada por aquele ducto naso lacrimal, e agora essa lágrima vai escorrer sobre o pelo, né? Fotofobia, o que é fotofobia? Fotofobia, tem um certo medo da luz, né? Essa luz incomoda bastante, e logicamente alterações na córnea. Lembra que tem algo pegando nessa córnea o tempo todo, e isso pode causar até isso que a gente vai falar depois, que é uma úlcera de córnea. Então, aqui a gente consegue ver, ó, cílios ectópicos, certo? Deixa eu apagar aqui pra vocês verem certinho. Então, cílios ectópicos, esses cílios de tanto entrar em contato com a córnea, né, vai causar uma alteração e pode causar até uma erosão, né, que a gente chama de úlcera de córnea. Além disso, a gente consegue ver também que esse olho, esse globo ocular, ele tá todo inflamado, né, tá esbranquiçado logo em volta da região de úlcera de córnea, né, e outras alterações que a gente vai falar mais à frente. Então, os sinais clínicos, basicamente, eles são os mesmos. Logicamente, isso acontece mais em cães do que em garros, tá? Para diagnóstico, né, se é uma alteração de cílio, o diagnóstico definitivo é visualizar esses cílios, né, esses cílios em locais diferentes, em locais anormais, né, ou com lupa ou com um microscópio cirúrgico, aí você consegue visualizar isso certinho. Logicamente, a apresentação, né, a anamnese, isso vai te ajudar no seu diagnóstico. A anamnese, o proprietário vai relatar que o animal parece que sente algo incomodando o olho dele, tem lacrimejamento, enfim, aquelas alterações que a gente já conversou. Então, tratamento, tratamento, não tem um tratamento definitivo, né, seria eliminar e evitar que esse pelo nascesse, né, então, pegar e cauterizar esse folipropiloso, né, com uma descarga elétrica, para evitar que ele venha a nascer novamente, né. Mas a gente sabe que isso não é totalmente efetivo, de tempos em tempos, esses cílios, eles vão nascer, eles vão estar lá presentes e aí vai ser preciso fazer isso o tempo todo. Tratamento farmacológico, tratamento a fim de evitar complicações como processo inflamatório muito exagerado e dar um conforto maior para o animal. Mas o único tratamento, digamos, definitivo é o tratamento cirúrgico, né, remover esses pelos. Agora nós entramos, então nós falamos dessas alterações nas pálpebras, as mais comuns, né, e agora nós chegamos nessas alterações lacrimais e nasolacrimais, tá? Vamos ver quais são as principais que nós temos para comentar. A primeira delas e uma das mais comuns, né, é o que a gente chama de cerato conjuntivite seca, a CS, né, ou CCS, tanto faz. Então, ela é comum e, logicamente, ela é importante. O próprio nome já diz, né, conjuntivite seca. Então, significa que eu não tenho produção de filme lacrimal, tá? Então, é extremamente comum isso acontecer. Quais são as causas, né? Pode ser causada por problemas imunológicos. Então, meu sistema imunológico ataca essas glândulas onde ocorre a parada na produção dessa lágrima, né, ou por origem medicamentosa, infecciosa, tóxica ou iatrogênica. Simplesmente, o animal para de produzir as lágrimas, tá? Quando a gente fala de infecciosa, a própria sinomose, por exemplo, leva a uma cerato conjuntivite seca. Por isso que o animal fica cheio daquela secreção meio purulenta, secreção amarelada, não é isso? Então, tá aqui, é uma deficiência na porção aquosa da lágrima. Lembra que a lágrima era composta por muco, por água e por gordura, né? A parte lipídica, a parte aquosa é a maior porção da lágrima, né? Então, aqui eu tenho a falta nessa porção aquosa. E aí, a gente já começa a imaginar. Então, pensem que seu olho não tem lubrificação. Se não tem lubrificação, eu tenho processo inflamatório de conjuntiva. Isso pode ser um processo inflamatório leve, até um processo bem generalizado, né? Podemos ter também alterações na córnea, porque agora a minha pálpebra estará, abre aspas, entrando em atrito direto com a córnea, né? Não tem nada lubrificando isso daí. Então, eu vou ter opacidade, né? Como se eu estivesse esfregando essa pálpebra sobre a córnea o tempo todo. E isso causa alterações na sua claridade, na sua transparência, digamos assim, né? E também posso ter a presença de novos vasos sanguíneos na córnea, o que já é um pouco mais raro acontecer nessa situação de serato conjuntivite seca, tá? A gente vai mostrar algumas imagens para vocês e como que a gente chega no diagnóstico correto. Então, aqui, a gente consegue observar esses olhos com a presença de uma serato conjuntivite seca. Notem também que eu tenho um monte de secreção purulenta, né? Um aumento de concentração, só que eu não tenho mais essa lubrificação. Notem que, olha só, nessa córnea eu tenho a presença dessa neovascularização. Olha só que interessante isso daqui, certo? Então, quer dizer que os vasos saem lá da esclera e esses vasos vêm até a nossa córnea. Por quê? Para promover uma maior cicatrização, não é isso? Lembra que a pálpebra está em atrito direto com essas córneas. Se está em atrito direto, causa lesão. Se eu tenho lesão, eu preciso levar a um processo de cicatrização. E esse processo de cicatrização é através de novos vasos sanguíneos, né? Notem que esta córnea também já está toda alterada com relação à sua coloração. Aqui também já está um pouco mais opaca e com presença de novos vasos sanguíneos, né? Olha só. E um monte de secreção frulenta ao redor, certo? Isso são sinais que acontecem nessa ceratoconjuntivite seca. Diagnóstico, ele é simples, né? Diagnóstico é sinais clínicos, então chega o animal com aquelas alterações. O que nós precisamos fazer? Fazer o que nós chamamos de teste de shimmer, que nós vamos medir a produção de lágrima, né? Para medir a produção dessa parte aquosa da lágrima dos nossos pacientes, né? Menor que 5 milímetros já significa que é uma ceratoconjuntivite extremamente severa. Vou mostrar no próximo slide como é que faz. Então, esse é o teste de shimmer, né? O que é o teste de shimmer? É um tapozinho filtro milimetrado, como a gente está vendo, de 5 até 30 milímetros, não é isso? A pontinha dela nós vamos dobrar e essa pontinha nós vamos colocar entre a pálpebra e a córnea do animal. Então, vamos abaixar a pálpebra inferior, colocar essa pontinha lá e esperar, e vamos cronometrar, né? Durante 1 minuto, certo? O normal, como é um papel filtro, né? Na hora que ele entra em contato com uma umidade ou com uma lágrima, né? Você vai vendo esse papel mudar de cor, né? Qual que seria o normal? Normal é entre 15 e 25 milímetros em 1 minuto. Então, na hora que você coloca esse papelzinho lá no olho do animal, entre a pálpebra e a córnea, você vai ver que ele vai absorvendo, né? Ele vai puxando a umidade. E o normal, em 1 minuto, é ficar entre 15 e 30, ou maior que 15, desculpa, maior que 15 ou 25 milímetros, né? Então, você vai ver que aqui está úmido e você vai ver que aqui está seco. E isso seria o normal, tá? Para gatos isso é muito variável, né? Mas a gente também tem como base entre 15 e 25 milímetros durante 1 minuto. Se durante 1 minuto você colocar e o papelzinho ficar úmido até aqui, significa que o animal não tem produção nenhuma de lágrimas, certo? Isso para cães e para gatos isso é extremamente suspeito também. Então, pronto. Você conseguiu diagnosticar se o animal tem produção ou não de lágrimas. Acho que aqui nesse papelzinho a gente já consegue observar também, né? Se vocês olharem aqui, o papel está seco, né? E aqui o papel está úmido, né? Significa que é o normal disso acontecer, tá? Isso é o que nós chamamos de teste de shimmer. Tratamento, como na maioria das vezes ela é secundária, então eu preciso corrigir a causa. Se ela é originada de uma doença infecciosa, então eu preciso tirar essa doença infecciosa do animal e estimular a produção de lágrimas pelas glândulas novamente, né? Através de um fármaco que é um imunomodulador, que é a ciclosporina, né? Aqui um representante comercial que nós tínhamos. Hoje nós podemos até mandar manipular isso daí, certo? Se é causado por processos infecciosos, evitar a proliferação dessas bactérias, né? E um tratamento paliativo, vamos imaginar então que o animal teve sinomose, sobreviveu a essa sinomose, né? Não tem mais produção de lágrimas, já imunomodulei, não adiantou nada, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que aplicar lágrima artificial para o resto da vida nesse animal, certo? Então isso vocês terão que instruir o proprietário a aplicar, né? Ou em forma de gotas, ou em forma de gel, um substituto dessa lágrima, né? Isso provavelmente vai ser para o resto da vida desse animal. Então falamos das principais alterações que acometem, né? As pálpebras, falamos das principais alterações relacionadas ao aparelho lacrimal, e agora vamos falar sobre algumas doenças, ou a principal, as principais doenças que afetam a conjuntiva. Então, logicamente, quando eu falo em conjuntiva, já vem à nossa mente, né, conjuntivite, né? E há um tempo atrás teve também um surto aí de conjuntivite, e a gente sabe que essa conjuntivite é causada por bactérias, ou causada por vírus, enfim, né? Então, o que é essa conjuntivite? Uma resposta a qualquer agente irritante. Isso pode ser causada por infecções bacterianas, infecções virais, infecções fúngicas, né? Isso é mais comum em felinos. Pode ser relacionada a processos alérgicos, então até a utilização contínua de medicação pode levar a essa conjuntivite, né? Então, a gente já está vendo que conjuntivite pode ser originada de um processo infeccioso, pode ser originada de um processo alérgico, certo? E também essa conjuntivite pode ser causada por uma irritação física, não é isso? Olha só, vento, poeira, locais extremamente aglomerados, ou com uma aglomeração muito grande de animais, né? Como, por exemplo, canis, gatis. Doenças de cílios, né? Lembra daqueles cílios? Por exemplo, cílio ectópico pode levar a uma conjuntivite? Pode. Uma doença de pálpebra, né? Uma blefarite, que a gente não comentou, a gente vai falar um pouquinho, pode levar a uma conjuntivite? Pode. A fite que esteja localizada ao redor, ou periocupar, pode levar a uma conjuntivite? Pode também. E a própria serato conjuntivite seca também pode e vai causar uma conjuntivite, né? Que aí, no caso, é uma irritação física das pálpebras sobre a nossa córnea, tá? Então, aí, essas são algumas etiologias, ou são as etiologias relacionadas a essa conjuntivite. De sinais clínicos, o que nós temos aqui, ó, hiperemia. O que é essa hiperemia? Um avermelhamento, né? A gente vai mostrar algumas imagens pra vocês. Hemose, que é um edema de conjuntiva. Então, eu tenho essa conjuntiva avermelhada, ou essa conjuntiva, ela pode ficar edemaciada, né? Eu tenho um aumento de secreção, tá? Se é uma secreção mais serosa, a gente pensa numa irritação mecânica, né? Se é uma irritação puro-lenta, em processos infecciosos, já crônicos, né? Corpos estranhos. Ou se é uma secreção mais de muco, não é isso? Muco indo pra puro-lenta, né? Uma serato conjuntivite seca. E, logicamente, o paciente vai apresentar uma dor. Depende do grau de afecção que está nessa conjuntiva, certo? Essa dor pode ser leve ou pode ser grave, né? E essa dor como que se manifesta? Em blefaro espasmos, ou entrópio espástico. O que seria isso? O animal fica com o olhinho fechado, não é isso? É o que a gente chama de blefaro espasmos. Então, aí, alguns sinais clínicos que o nosso paciente vai apresentar quando ele tem uma conjuntivite. Então, aqui, nesses casos, a gente consegue ver uma conjuntivite e uma secreção abundante, né? Presente nesses dois globos oculares, né? A mesma história a gente consegue visualizar neste animal. Logicamente, ele já tem alterações palpebrais. Quem veio primeiro, se é alteração palpebral ou problema de conjuntiva, a gente não consegue visualizar. Pelo menos nessas imagens, a gente não consegue chegar nessa resposta, né? Olha só, a quimose, lembra que eu falei da quimose para vocês? Essa córnea toda edemaciada, olha só. Córnea toda, desculpa, córnea não. A conjuntiva, né? Toda edemaciada. A esclera toda edemaciada, né? Desculpa. E ela chega quase a recobrir, né? Toda a córnea, no caso. Isso é um caso grave até. Para diagnóstico dessa conjuntivite, né? A gente precisa fazer as exclusões. De repente, uma cultura de secreção, ver qual bactéria, se tem fungo, ver o que está acontecendo. Ver se o nosso paciente tem lesão já de córnea. Se ele tem produção de lágrima, ou seja, descartar as causas dessa conjuntivite, tá? E para tratamento, primeiro eliminar possíveis causas, né? Se é um corpo estranho, eliminar esse corpo estranho. Se o animal está num ambiente extremamente... Uma aglomeração muito grande, então evitar essa aglomeração e assim por diante, né? Fazer a limpeza do olho com uma solução fisiológica. Viu que tem um monte de secreção e a gente precisa eliminar essa secreção. Então, dependendo da causa, dependendo da cultura, antibióticos, podemos utilizar anti-inflamatórios. E aí eu posso usar os esteroidais e o não esteroidais sem problema nenhum. Desde que o animal não apresente nenhuma lesão de córnea, ok? E também, dependendo da causa, usar um antihistamínico, né? Que vai tirar todo esse processo alérgico. Então, o tratamento, ele depende da causa. O que levou a essa conjuntivite, eu vou e vou evitá-la. Nessa imagem, a gente consegue ver, ó, todos os vasos da esclera, ou o que a gente chama de vasos episclerais, né? Todos engurgitados, todos avermelhados. Isso é sinal de um processo inflamatório, né, pessoal? Então, aqui nós temos uma conjuntivite. Aqui eu já tenho uma outra situação. Notem aqui, ó, eu também tenho esse avermelhamento aqui. A gente chama de uveite, que eu vou falar isso pra vocês depois. Naqueles casos agudos, o prognóstico é bom, né? Desde que você entre com a terapêutica correta, você elimina todas as causas, ou você tira a causa e o animal volta ao seu estado natural. E agora, então, vamos falar das doenças que acometem a terceira pálpebra, né? Logicamente, as bem mais comuns, tá, pessoal? A gente tá abordando as doenças mais rotineiras, tá? Logicamente, não são somente essas doenças, ok? Mas a gente vai abordar agora alguma coisa relacionada à terceira pálpebra, que é essa pálpebra que vem do canto medial, né, e recobre todo o globo. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos pra falar. Na terceira pálpebra, o que a gente tem pra falar é o prolapso, né, da glândula de terceira pálpebra. Lembra que nessa pálpebra nós temos uma glândula, que é a glândula lacimal, não é isso? E, de vez ou outra, essa glândula pode se prolapsar, né? Então, tá aqui, ó. Qual que é a etiologia, né? É uma falha no tecido de sustentação desta glândula, tá? Normalmente, associado também a algum processo de irritação ou algum processo inflamatório, tá? Normalmente, é mais comum nessas raças de cães, como, por exemplo, o beagle. E, em gatos, tem característica hereditária, né, nessas raças, burmese, ok? Mas ainda também tem autores que falam que a sua etiologia, ela é desconhecida, tá, pessoal? Isso pode acometer qualquer animal, ok? Com relação aos sinais clínicos, né, essa glândula, ela pode se prolapsar, pode voltar para o seu local anatômico, pode se prolapsar novamente. Então, pode ter ocorrências periódicas, né, desse prolato, ok? Eu tenho um processo inflamatório, a gente vai ver as imagens, como é que fica, qual que é a característica clínica, né? Então, eu vou ter processos inflamatórios e os sinais clínicos relacionados ao processo inflamatório. Logicamente, também eu vou ter um lacrimejamento. Esse lacrimejamento, ele vai ser secundário a, abre aspas, esse corpo estranho que está prolapsado, não é isso? Esse corpo estranho que está fora do seu local habitual, ok? Então, a gente vai ver algumas imagens já já. Então, é isso que vocês vão notar no animal. Um aumento de volume no canto medial, tá? Ela pode ser unilateral ou ela pode ser bilateral, tá? Então, notem que o proprietário, ele vai chegar para vocês com a história de que o animal está normal, está sadio, está saudável. Porém, de repente, aumentou de volume nesse canto medial. É isso que vocês vão ver. E aí, a gente já começa a pensar com relação a sinais clínicos, não é isso? Se eu tenho um aumento de volume, esse aumento de volume, ele está em contato direto com a córnea. Isso vai causar irritação, vai causar aumento de secreção, lacrimejamento, não é isso? Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais clínicos também, tá? Aqui, novamente, outras imagens mostrando esse aumento no canto medial, na fissura medial. Que esse aumento de volume, ele é, de repente, ele não é um aumento de volume crônico. Então, ele simplesmente apareceu. Ah, isso não poderia ser confundido também com a neoplasia, por exemplo? A neoplasia, ela tem uma evolução um pouco mais crônica, né? Já esse prolapso de glândula, ela é do dia para a noite. Isso acontece, tá? Com relação ao tratamento, podemos deixar a glândula daquele jeito? Pode. Mas lembra que eu falei para vocês que é um tecido que está em contato direto agora com a córnea, né? Então, isso predispõe a uma conjuntivite crônica, predispõe até também a uma úlcera corneana, ok? E aí, de tratamento, pode-se fazer a remoção cirúrgica daquele aumento de volume? Poder também pode, né? Mas vocês têm que lembrar que ali tem uma glândula lacrimal. Se eu retiro a glândula lacrimal, eu tiro a produção da parte aquosa dessa lágrima, né? Então, eu vou ter que usar colírios lubrificantes para o resto da vida desse animal. Então, logicamente, remoção cirúrgica é a última escolha, né? É melhor deixar aquela glândula do jeito que está do que removê-la e aí você ter que substituir essas glândulas farmacologicamente, né? E o mais indicado é o sepultamento dessa glândula, né? É uma técnica cirúrgica onde você, através de pontos de fixação, você sepulta essa glândula no seu local habitual, ok? E aí, vida normal, não tem mais aumento de volume, a glândula continua produzindo a porção aquosa da lágrima e vida normal para o animal. E agora nós chegamos na córnea, né? Lembra que a córnea nada mais é do que essa janela transparente que nós temos na frente, né? Do cristalino, na frente da íris e na frente da pupila. Ela que é um meio de refração da luz. Então, a luz bate nela e tem uma certa refração. Então, vamos ver qual é a doença ou quais as doenças que principalmente acometem a córnea. Antes de falarmos sobre as patologias corneanas, né? Nós devemos entender quais são as camadas desta córnea, né? Então, do meio externo para o meio interno, nós temos o epitélio e esse epitélio, ele é enervado. Por isso que qualquer cisco no olho já causa um certo incômodo, uma certa dor. Nós temos uma membrana basal e nós temos o estroma, tá? O estroma corresponde a 90% da espessura dessa córnea. Ele é composto por fibras colágenas, pobremente vascularizado e a inervação é por fibras amielinizadas, né? Todo mundo lembra da fisiologia que a amielina é responsável por aumentar a condução da transmissão do potencial de ação. Como aqui ela é amielinizada, então fazendo uma comparação, o epitélio é extremamente mais sensível do que essa parte do estroma, certo? Temos uma membrana chamada de membrana de DCM, que ela é elástica e, logicamente, o endotério. Então, essas são as cinco camadas. O epitélio, membrana basal, estroma, membrana de DCM e esse endotério. É importante nós entendermos ou nós focarmos que a maior parte da minha córnea, que é o estroma, não tem vasos sanguíneos e inervação amielinizada. Ou seja, se eu tiver uma lesão desse estroma, dificilmente eu vou ter um processo cicatricial, não é isso? E também eu não terei uma dor quando comparado a uma lesão de epitélio, por exemplo, principalmente por causa dessas fibras amielinizadas, ok? Então, colocando isso num esquema, fica mais fácil da gente visualizar. Aqui é o meio externo, o epitélio, e aqui o meio interno, o endotério. Então, olhem só. Essa membraninha fininha aqui é o epitélio. Logo depois, em azulzinho, que eu estou passando agora por cima, é o endotério. E olha só o nosso estroma. 90% da espessura da córnea é formada por esse estroma. Depois eu tenho a membrana de DCM, que é o que está mostrado aqui na nossa imagem em cinza. E logo depois, uma fina camada, que é o nosso endotério. Então, agora a gente já conseguiu visualizar essas camadas da nossa córnea. Vimos também que o estroma é a que corresponde pela maior espessura, né? Notem que 90% da espessura dessa córnea é formada por esse estroma, que é avascular e a inervação é amielinizada, ok? E isso vai ter uma importância clínica muito grande lá na frente, tá? Quando nós falamos em doenças corneanas, sinais clínicos disso, logicamente, é a dor. Essa dor se manifesta por fotofobia, o lacrimejamento, né? Que é a epífora ou o blefaro espasmo, que é fechar o olhinho, né? Ficar com o olho fechado, certo? Então, esses são os sinais de uma doença corneana. E, logicamente, a córnea é um vidro, digamos assim, transparente, né? Se ele começa a ficar opaco ou se eu tenho alguma lesão nessa córnea, eu começo a perder a acuidade visual. Mas não porque os meus fotoreceptores não funcionam, não. Porque simplesmente a luz deixa de passar e atingir, né? E aí ela, no caso, não vai atingir, no caso, os cônes, os bastonetes localizados lá na retina. Então, a principal patologia que acomete essa córnea é a ceratite ulcerativa, tá? Ou úlcera de córnea. Temos várias causas. Causas mecânicas, né? Corpo estranho, por exemplo. Olha as doenças lá de pálpebra, né? Olha a inversão dos cílios. De estiquias e triquias e cílios e quitópio, né? Causas químicas. Então, o animal foi tomar um banho, caiu shampoo no olho. Esse shampoo L é ácido e causou essa lesão. Causas infecciosas, bacterianas, virais, micóticas. Causas metabólicas. Olha só a nossa cerato-conjuntivite seca. Pode levar a um quadro de úlcera de córnea? Pode. Causas neurotrópicas. Por exemplo, lesão do trigêmeo. O ramo fitómico desse trigêmeo, né? Que é responsável pela movimentação de pálpebra, pela movimentação até de globo ocular também. Então, isso predispõe a lesões de córnea, né? E também causas imunomediadas. Certo? Então, são várias as causas dessa úlcera de córnea. Cabe a nós identificarmos qual a origem da úlcera de córnea no nosso paciente e tratar corretamente essa úlcera, né? Logicamente, o tratamento é eliminar a causa predisponente, tá? Então, como eu já falei para vocês, os sinais clínicos de uma úlcera de córnea se manifesta por dor, né? Então, aí, o bleferoespasmo, fotofobia, lacrimejamento, o avermelhamento de esclera, né? A conjuntivite e alterações de córnea, né? Como perda de transparência, aumento da vascularização e assim por diante, que a gente vai comentar também, tá? Então, sinais clínicos e a dor. Então, chega aquele animal com um bleferoespasmo até você, o proprietário relata que ele saiu, ou ele estava na creche, ou ele simplesmente brincou no parque, foi tomar um banho, enfim. E agora voltou com o olhinho fechado, tá? Então, isso é indicativo que tem algum tipo de... E agora nós chegamos no nosso diagnóstico, né? O diagnóstico nada mais é do que um exame clínico, só que o exame clínico não vai mostrar que o animal tem a lesão na córnea, a não ser que essa lesão seja uma erosão, né? Aí sim eu consigo visualizar isso. Mas o teste confirmatório é o que nós chamamos de teste de fluoresceína. O que é fluoresceína? Ela pode vir em forma de colírio, né? Ou nessas fitinhas, tá? Onde nessa ponta eu tenho o corante, certo? Se eu colocar essa pontinha em contato com a umidade do globo ocular do animal, essa fitinha já vai soltar, né? Já vai liberar o seu corante. Ou então eu pego água de injeção, pingo nessa fitinha, ela escorre por essa parte pigmentada, ou por essa parte com corante, e aí cai esse corante no olho do animal, né? Então, teste confirmatório para ulceraticórdia também é simples, né? Eu coloco esse corante, depois lavo com água para injeção, e é isso que vai acontecer, ó. Notem que toda a parte com erosão, toda a parte com essa lesão na córnea, ela vai ficar pigmentada, tá? Porém, a parte pigmentada só vai, o olho só vai ficar pigmentado se tiver lesão naquela primeira camada da córnea, certo? Que é o nosso epitélio. Se eu já tiver lesões abaixo disso, o nosso corante, ele não pega, digamos assim, tá? Ele não é tão efetivo assim. Mas o diagnóstico para essa ulceraticórdia é lá extremamente simples. A gente vê que nesse globo ocular, eu tenho uma lesão que acomete metade da córnea, pelo menos, né? Então, o animal aqui, ele está sentindo muita dor, está sentindo muito incômodo, tudo aquilo que a gente já conversou. Então, aqui nessa imagem da esquerda, né? Nessa imagem A, a gente vê o globo ocular, a córnea, a gente vê um pouco de epitélio aqui, né? Só que ainda não é possível eu falar que tem lesão de córnea. Já nessa imagem B, após a aplicação dessa fluorescina, olha só, aqui está a nossa erosão na córnea, né? Então, aí sim a gente confirma esse diagnóstico de seratite ulcerativa ou úlcera de córnea. Nessas outras imagens também, né? O que a gente consegue visualizar deste lado, ok, tem uma certa opacidade, opacificação de córnea aqui, e essa córnea está um pouco mais esbranquiçada aqui também, mas nada que eu possa afirmar que o animal tem uma úlcera de córnea, né? Somente após o teste de fluorescina, olha. E a gente consegue visualizar esta erosão, esta lesão, tá? Isso daí causa muita dor para o animal. A mesma história a gente consegue visualizar nesse paciente, né? Então, olha só a extensão dessa erosão na córnea, né? Então, isso daqui o animal chega para a gente, esse animal chegou para mim totalmente em um espasmo, né? Com o olhinho fechado, com secreção, né? Aqui outra imagem, tá? Mostrando as mesmas coisas, certo? E outra imagem aqui, tá? Então, esse animalzinho chegou com bastante dor, tá? E aqui a gente consegue ver outras imagens, né? Da úlcera de córnea e notem que, olha, os nossos cílios ectópicos aqui. Então, como isso é uma forma crônica, né? Isso daí vai causando lesão, lesão, lesão nessa córnea, e aí até se tornar uma seratite ulcerativa, tá? E pode ver que em volta dessa lesão, essa é uma lesão profunda até, já fica um pouco resbranquiçado, né? E a mesma coisa a gente consegue visualizar nessa outra imagem, né? Uma úlcera de córnea já é bem menor quando comparada às outras, né? Às outras imagens que a gente já visualizou. O tratamento, ele é baseado em três pilares, né? Três fatores. Primeiro, proteger a córnea. Se o animal sente dor, logicamente o animal vai querer coçar, tá? Então, isso daí a gente vai ter que proteger essa córnea. Vou ter que usar um tratamento médico correto e primeiro vou ter que determinar a causa dele, certo? Se é uma causa infecciosa, se foi um trauma, se foi por causa de um shampoo, por causa de um espinho do jardim, enfim. Eu tenho que determinar essa causa, né? Para tratá-la corretamente. Então, quando eu estou falando em tratamento médico, né? Se ele é causado por um processo bacteriano, vamos controlar essa infecção, é isso? Então, eu vou usar antibióticos de largo espectro, por exemplo, gentamicina ou neomicina mais polimixina, enfim. Eu vou usar antibióticos de amplo espectro. Se é de origem fúngica, eu vou usar antifúngicos tópicos, tá? Como o animal sente muita dor, eu vou causar um alívio dessa dor. Então, os ciclopédicos, eles vão causar, por exemplo, a tropina, tá? E que eles vão causar um relaxamento nessa musculatura que vai aliviar a dor que o animal esteja sentindo. Então, tá aqui, ó. Diminui o espasmo ciliar e bloqueia a dor intraocular. É muito bom usar isso, que dá um alívio de dor muito grande para o nosso paciente, no caso. E o principal é usar o que nós chamamos de anticolagenases, né? Lembra que a estroma, que é a maior... que compõe a maior parte da nossa córnea, é formado por fibras colágenas, né? Então, a gente tem que evitar que essas fibras colágenas sejam destruídas. Como que a gente faz isso? Utilizando acetilcisteína tópica, soro fresco. Quando eu estou falando em soro, eu estou falando pegar o sangue do animal, se intrifugar e retirar essa parte líquida, né? E pingar essa parte líquida, né? Normalmente, como os nossos pacientes, se não for cães de grande porte, né? A gente não consegue retirar um volume muito grande. A gente pode pegar sangue de um equino, de um bovino, ou seja, sangue de um animal de grande porte, separar o soro, né? Se intrifugar, separar o soro e utilizar esse soro. Além disso, esse soro tem proteínas que servem para coagulação, né? Proteínas que ajudam no processo cicatricial. Então, o processo de cicatrização nessa córnea vai ser extremamente mais acelerado, tá? Podemos também utilizar um EDTA. O EDTA é uma anticolaginase. Aí a gente pode utilizar o próprio frasquinho que coleta sangue com o EDTA, colocar água de injeção e pingar essa solução, né? E temos também, podemos utilizar chondroitina. Chondroitina tanto tópica como chondroitina via oral, ou chondroitina sistêmica. Temos ou temos um produto no mercado que era chamado de Ciprovet, que ele já vem na associação dessa chondroitina, que é uma anticolaginase, junto com o antibiótico. Era um ótimo colírio, tá? Um ótimo colírio. Essa associação, ela tem um bom efeito, tá? Logicamente, um frasquinho desse custava mais de 120 reais, tá? Mas é uma ótima associação. Lógico, temos meios bem mais baratos, né? Como, por exemplo, o soro e o EDTA. Esses aí são extremamente baratos e efetivos para se utilizar nos nossos animais, tá? Então, esse é o tratamento médico. Podemos utilizar anti-inflamatórios também, para reduzir o processo inflamatório, para tirar a dor do nosso paciente? Podemos também. Lembrando que nunca que eu vou utilizar corticosteroides, porque eles inibem também síntese de colágeno. Se eu usar corticosteroides numa úlcera de córnea, eu vou perfurar esse globo ocular, tá? Então, nunca que eu posso utilizar isso. O que eu vou usar? Anti-inflamatórios não esteroidais. Aí, sem problema nenhum. Posso usar medicações sistêmicas, como anti-inflamatórios, e aí sim eu posso usar os corticosteroides, né? Posso utilizar antibióticos, né? E posso utilizar as controitinas, os glicos aminoglicanos também, via sistêmica, tá? Então, aí, o tratamento para a úlcera de córnea, ela engloba diversas frentes, né? Diversas vertentes. E, logicamente, nós devemos proteger essa córnea. Se eu tenho uma perfuração, uma úlcera de córnea muito grande, o que eu posso fazer? Pegar a terceira pálpebra e suturá-la na pálpebra superior. Consequentemente, o globo ocular do animal vai ficar ocluído, né? Vai ficar fechado. Isso tem como finalidade proteger essa córnea. E também, notem que nessa terceira pálpebra, o que eu tenho? Vasos sanguíneos. Se eu tenho vasos sanguíneos, eu estou levando os fatores de cicatrização até essa córnea. Logicamente, neste método, nós também iremos utilizar os colírios e o tratamento medicamentoso normalzinho, tá? E também, vamos utilizar colar elizabetano, para evitar que o animal coce esse olho e piora a situação. E agora, nós vamos falar sobre as doenças da úlvia, né? Desse trato uveal. Lembra que o trato uveal é a parte vascularizada, né? Do globo ocular, constituído pela íris, que é essa porçãozinha colorida, né? Que a gente já mostrou, composta também pelo corpo ciliar, onde produz o moracoso. E composta por esta membrana, né? Por esta camada chamada de coroide. Então, quer dizer que nós iremos falar de doenças que vão afetar esses três componentes, né? A íris, o corpo ciliar e a coroide. Quando a gente fala em doenças da úlvia, é um exemplo clássico de correlação de doença sistêmica com doença ocular. Mais de 70% dos casos de processos inflamatórios nesta úlvia, ou seja, a uveite, em relação com doença sistêmica. Então, se chega um animal apresentando uma uveite, provavelmente isso não é um evento localizado, né? E sim, um evento sistêmico, né? Um evento sistêmico com essa alteração do trato uveal. Então, aqui as causas dessa uveite. Temos causas não infecciosas e causas infecciosas, né? Vamos começar pelas causas infecciosas. Então, olha só. Doenças sistêmicas, né? E liqueose, leishmaniose, qualquer doença onde eu tenha uma bacteremia, né? E isso vai levar a um quadro de uveite, certo? Então, chega aquele animalzinho com uma doença do carrapato, com 40.1 de temperatura, né? Em estado fibril. E o olhinho dele está todo esbranquiçado, né? Então, essa uveite foi causada por uma doença sistêmica, né? E as causas não infecciosas, por exemplo, olha só. Causas traumáticas, neoplasias, própria diabetes também leva a um processo inflamatório dessa uveite. Não quer dizer que toda diabetes vai levar a isso, tá? Mas é um evento, é uma causa não infecciosa que predispõe a essa situação de uveite. Ela pode ser secundária também a uma inflamação de esclero ou de córnea. Pode ser secundária a nossa úlcera de córnea. Pode ser secundária a catarata, tá? E temos algumas doenças específicas no pão que levam a essa uveite. Por exemplo, brucelose, leptospirose, toxoplasmose, raiva, enfim, algumas doenças. De novo, a heliqueose está aqui, a leishmaniose está aqui novamente, né? Que leva a essa situação de uveite. E aqui a gente está vendo, né? Olha só, quadro de bacteremia levando a um quadro de uveite também. Então, às vezes, o proprietário nem percebe nenhuma alteração sistêmica no animalzinho. Ele vai levar até você por causa do problema oftalmico, né? E cabe a gente a diagnosticar as causas dessa uveite. Pode ser causada também por reações imunomediadas, tá? E também pode não ter uma causa específica, né? Pode ser uma causa simplesmente idiopática. Então, de sinais clínicos dessa uveite, está aqui. Vermelhidão nos olhos, secreção e congestão daqueles vasos chamados de vasos episclerais, né? Aqueles vasos da esclera, tá? Porém, talcoma, conjuntivite, maceratite, ulcerativa também vai causar esses mesmos sinais clínicos, né? Esses são os sinais clínicos mais comuns da uveite. Além disso, podemos ter edema de córnea, edema de íris, miose, acúmulo de sangue ou acúmulo de pus numa câmara anterior, na câmara anterior, que é o que nós chamamos de pópio e ifema. Além de dor, desconforto, fotofobia, blefarospasmo. Ou seja, praticamente todas as doenças oftalmicas, o animal apresenta o mesmo sinal clínico, concorda? Ou basicamente, né? Dor, desconforto, blefarospasmo, tá? Então, esses são os principais sinais clínicos da uveite. Notem que ele se confunde com outros também, tá? Além disso, um grande diferencial na uveite é que a pressão intraocular vai estar diminuída, tá? Nós ainda não falamos de glaucoma, mas sabemos que no glaucoma a pressão intraocular aumenta, né? Então, aqui no caso, a pressão intraocular vai diminuir, tá? Por quê? Porque eu tenho mediadores inflamatórios, nossas postas glandinas, e aumenta a drenagem do humor acoso. Aumentando a drenagem dele, a pressão intraocular, ela diminui, tá? Então, numa uveite, se nós mensurarmos a pressão intraocular, ela vai estar menor do que o normal. E o olho, logicamente, vai estar avermelhado, tá? Então, isso são indicativos, né? De uma uveite. Então, aqui para o tratamento dessa uveite, né? Podemos utilizar medicamentos midriáticos, né? Que diminuem a dor que o animal esteja sentindo, como, por exemplo, a tropina. Antiinflamatórios. Se o animal não tiver nenhuma lesão corneana, né? Podemos, sim, utilizar antiinflamatórios esteroidais, como prednisona e dexametasona. Antibióticos de largo espectro, tá? Ficar sempre atento para ver se o animal não tem lesão corneana, como a gente já conversou anteriormente. Uma das complicações da uveite é o glaucoma, tá? Glaucoma por quê? Porque ocorre uma sineque anterior. O que é isso? Eu vou mostrar isso daí nos próximos slides, a hora que começar, a hora que tiver um desenho para vocês, tá? Mas é o fechamento desse ângulo de drenagem do moracoso, tá? Então, conforme essas camadas vão se inflamando, né? Íris, corpociliar e coroide, né? Então, conforme elas vão ficando inflamadas, ocorre o estreitamento desse ângulo de drenagem e acúmulo desse humor aquoso glaucoma. Então, glaucoma é uma das complicações e é mais comum dessas complicações dessa uveite. Então, aqui, só para a gente conseguir entender o que é uma uveite, né? Se vocês notarem, esses vasos da esclera já estão um pouco avermelhados, né? E olha só, aqui na íris também eu já tenho um pouco de avermelhidão, né? Vou apagar aqui para vocês observarem. Vamos para essa imagem do lado direito, né? Aqui está bem mais claro, né? Então, notem aqui, ó, todos esses vasos engurgitados e, logicamente, a esclera também engurgita com gestos, né? No caso, então, e, logicamente, a córnea já está numa coloração diferente, tá? Ela já está um pouco esbranquiçada e isso é uma uveite. Aqui também, né? Outras situações de uveite de uma maneira bem mais difusa. Aqui os vasos episclerais, ó, todos engurgitados também. Lembra que na conjuntivite também acontece isso, né? E aqui toda a região da íris extremamente avermelhada, né? Então, isso é indicativo de uma uveite. Aqui também a gente consegue visualizar, né? Bem legal aqui, ó, esses vasos congestionados ou com gestos, esses vasos episclerais engurgitados também, né? Tudo isso é indicativo de uma uveite. E notem que a córnea também já está começando a ficar um pouco mais opaca, já está mudando de coloração. E quando eu falei que uma das complicações é o glaucoma, né? Lembra desse, olha só, o corpo ciliar está aqui, não é isso? Aqui está a minha íris, né? Então, o moracoso, ele é produzido aqui, passa entre a íris e o cristalino, que é esse daqui. Passa por esse ângulo e ele vai ser drenado aqui no cantinho, não é isso? Que nós tínhamos conversado lá no comecinho da aula. Então, o que que acontece? Como agora o meu cristalino, minha íris, desculpa, minha íris está inflamada, né? Então, ela começa a ficar edemaciada, começa a ficar de um volume maior do que o normal. O que que vai acontecer? Ela obstrui esse ângulo de drenagem, né? O que a gente chama de sineque anterior. Então, entre o cristalino e a íris, o moracoso não consegue mais passar. Levando a um quadro de glaucoma, tá? Então, essa é a complicação mais comum de uma UVI. Então, agora nós vamos falar sobre glaucoma, né? Como vocês já podem notar, glaucoma é um aumento de pressão intraocular, né? E aí, esse globo, ele se projeta exteriormente, né? Compara um olho com outro olho aqui. Para vocês notarem, né? A diferença, logicamente, já tem diferenças também de córneis, diferenças de cristalino, tá? Então, isso é o glaucoma. Então, por definição, tá aqui. É uma pressão intraocular elevada, levando aquele quadro de buftalmia, ou seja, o globo ocular, ele é jogado para fora, digamos assim, né? E, consequentemente, como esse globo ocular, ele fica mais exposto, essa córnea, ela tem uma lesão por exposição, né? Além disso, essa pressão intraocular vai causar uma degeneração de retina, tá? Causando uma congestão vascular lá da retina, tá? Causa lesão, ou melhor, ocorre midriase, né? Por causa da lesão do nervo óptico. E o diagnóstico para esse glaucoma nada mais é do que a tonometria, onde a pressão intraocular vai estar acima de 20 milímetros de mercúrio, tá? A tonometria nada mais é do que pegar essa canetinha aqui, que é o tonômetro, tonopen, no caso, e encostar na córnea ou encostar no globo ocular do animal, tá? E aí ele vai mensurar a pressão intraocular. O glaucoma, ele pode ser congênito, o animal já nasce assim. Pode ser primário, de ângulo aberto ou fechado. Nós já comentamos alguma coisinha, mas eu vou tornar a explicar. Ou ele pode ser secundário, por exemplo, a processo inflamatório, lembra da nossa OVI. A catarata, neoplasias, aluxação de cristalino, edema de íris. Então, ele pode ser secundário, tá? Normalmente, ele é secundário, ok? Vamos ver, então. Então, aqui essa dinâmica de fluido do moracoso, nós já conversamos. Então, aqui eu tenho cristalino, aqui eu tenho corpo ciliar, não é isso? E aqui eu tenho a íris, ó. O moracoso, ele é produzido aqui, passa entre a cristalino e a íris, vai para a câmara anterior, ele vai ser drenado, né? Neste canalzinho aqui, tá? Quando eu falo em glaucoma de ângulo aberto, lembra que eu tenho um problema nessa drenagem aqui. Quando eu falo em glaucoma de ângulo fechado, é quando essa íris, ela obstrui esse ângulo de passagem, né? Então, ela obstrui o cristalino, consequentemente, esse humor acoso, ele fica contido nessa câmara posterior. Consequentemente, aumenta a pressão intraocular e causa lesão de nervo óptico, tá? Isso que é o que vai acontecer lá no glaucoma, ok? Então, como eu já havia mencionado para vocês, geralmente o glaucoma, ele é secundário. É uma luxação de lente, qual lente? Do cristalino, por um trauma, por exemplo, né? Por uma oveíte, que nós já explicamos isso. Traumas com aderências, né? Principalmente pós-cirúrgico, catarata, neoplasias, enfim. O glaucoma, normalmente, ele é uma doença secundária, ele não é a nossa doença primária, ok? Aqui estão as imagens, né? Corroborando com aquilo que nós já falamos. Um glaucoma de ângulo aberto, tá? Então, notem que o humor acoso, ele é produzido, passa entre o cristalino e a íris, só que ele não é drenado agora, né? Um glaucoma de ângulo fechado, aqui, ó. O humor acoso é produzido no corpo ciliar, só que ele não consegue sair dessa câmara posterior, tá? Ele não consegue vir para essa câmara anterior, ok? Acho que ficou claro isso para a gente, não? Aqui, né? Só mostrando para vocês que o diagnóstico, através dessa tonometria, então, pega-se o tonômetro e, através dele, encosta lá na córnea, e ele vai mensurar a pressão intraocular. Normalmente, você deve fazer isso umas cinco vezes, né? Você encosta, ele tem uma leitura, encosta de novo, outra leitura, isso cinco vezes, e faz uma média dessas leituras, né? Logicamente, para se fazer isso, você precisa colocar um anestésico tópico, né? Colocar um anestésico tópico no olho do animal, e, assim, ele permite você fazer essa mensuração, tá? Notem, também, que nesse tonopem ele tem uma camisinha, né? Ele é envolvido por uma camisinha, para você não pegar, por exemplo, bactérias de um animal e levar para outro animal, tá? Então, esses são os cuidados que deve-se ter. O normal é pressão intraocular entre 10 e 25 milímetros de mercúrio. Esse é o normal. Acima disso, pronto, nós já temos o nosso glaucoma. Para o tratamento, né? O que a gente vai ter de modalidade farmacológica para o tratamento desse glaucoma é usar a pilocarpina com epinefrina, tá? Eles têm ação farmacológica sinérgica, né? Então, o que essa pilocarpina vai fazer? Ela vai... É um parasimpatomimético, né? Então, ela tem efeito semelhante à cetiocolina. Ela vai causar uma biose, ou seja, uma contração da pupila, aumentando, portanto, aquele ângulo de drenagem, como a gente já havia mostrado, tá? E a epinefrina diminui a produção do humor acuso, certo? Então, isso é uma boa combinação. Você aumenta o ângulo de drenagem, você diminui a produção do humor acuso. Logicamente, se o glaucoma é causado por uma uveíte, você tem que tratar o uveíte para evitar, ou melhor, para que essa pressão intraocular diminua, né? Para diminuir a pressão intraocular também, podemos usar agentes beta-bloqueadores, né? Ou antagonistas beta-adrenérgicos, né? Eles também diminuem a produção de humor acuso. Isso é mais efetivo no ser humano, tá? Em cães e gatos, temos que usar fármacos com concentrações maiores, tá? Exemplo desses beta-bloqueadores, o mais utilizado está aqui, ó. Timorló, nessa concentração de 0,25% a 0,5%, em forma de colírio, logicamente, tá? Podemos utilizar também os inibidores de anidrase carbônica. Lembra que os fármacos inibidores de anidrase carbônica funcionam como diuréticos, né? Diuréticos fracos. Logicamente, aqui eu coloquei furosemida, não. Furosemida é um diurético, só que não é um diurético inibidor de anidrase carbônica, né? A furosemida vai agir lá a nível de alça de INLE. Por isso que é um diurético potente, no caso, tá? Então, ele também, ó, 40% a 60% da secreção do corpo ciliar é relacionada à anidrase carbônica. Então, inibindo essa anidrase carbônica, você também estará inibindo a produção de humor acoso. Aí, os fármacos inibidores de anidrase carbônica, tá aqui, ó, acetazolamida, diclorfenamida, tá? Diclorfenamida, desculpa. Certo? Por via oral, certo? Então, eles podem ser utilizados por via oral. Como contraindicações, digamos assim, tem os efeitos da diurese, né? Que não é o que a gente está desejando no momento. A gente só quer diminuir a produção do humor acoso. E temos também os inibidores da anidrase carbônica em forma atópica, né? Ó, adorzolamida, nome comercial truzopt, ou abrinsolamida, né? Nome comercial azopt, tá? Então, esses são colírios que são utilizados no glaucoma. São inibidores da anidrase carbônica, consequentemente, eles têm um efeito local, diminuindo, portanto, a produção de humor acoso, ok? E, dependendo se a pressão intraocular estiver muito aumentada no momento da consulta, né? O que você pode utilizar são agentes osmóticos sistêmicos, como, por exemplo, o manitol, tá? Então, vocês podem utilizá-los. Eles vão remover todos os líquidos, né? O excesso de líquidos, incluindo o humor acoso e o humor vítreo, certo? Então, também há uma possibilidade de terapêutica emergencial, né? Você não vai passar essa modalidade terapêutica pra casa. Então, tá aqui, o mais utilizado é o manitol, né? Então, uma droga utilizada endovenosa, uma droga emergencial, digamos assim. Podemos utilizar também um análogo de prostaglandina, F2-alfa, né? Que ele aumenta o fluxo desse humor acoso, que é o platanoprost, né? Nome comercial, xalatã. Então, temos diversas modalidades pra terapêutica do glaucoma. Então, tá aqui, né? Vamos corrigir a causa primária do glaucoma. Normalmente, esse glaucoma é secundário a alguma patologia. Então, aqui, ó, secundário é o uveíte. Vamos tratar essa uveíte. Se o cristalino está luxado, vamos tirar esse cristalino, não é isso? Podemos utilizar medicações tópicas, como essas medicações parasimpatomiméticas, ou epinefrina, ou os beta-bloqueadores, não é isso? E se a minha pressão intraocular, que deve ser até 25 milímetros de mercúrio, no momento da sua consulta, estiver em 50 milímetros, né? Maior do que isso, aí sim você precisa reduzir essa pressão de uma maneira extremamente rápida, utilizando o manitol, por exemplo, né? Aquele diurético osmótico que a gente conversou lá atrás. O melhor tratamento, mais efetivo, que a gente tem para o glaucoma, né? É utilizar um inibidor de anidrase carbônica e utilizar um beta-bloqueador, certo? Já temos a associação farmacológica, né? A associação comercial farmacológica. Você pode utilizá-lo para tentar evitar que esse glaucoma proglie. Então, esse foi o nosso glaucoma. E agora nós vamos falar sobre catarata. Terminando a nossa aula, nós vamos falar sobre catarata. Lembra do nosso cristalino? Então, catarata nada mais é do que a opacificação desse cristalino. Então, se esse cristalino se torna opaco, consequentemente, a luz não consegue atravessar. Se ela não atravessa, eu não tenho estimulação dos fotorreceptores, não tenho formação de potencial de ação e não tenho imagem, portanto. Então, eu tenho diversos tipos de catarata, né? O que a gente chama de catarata congênita. Logicamente, começa na vida fetal. O animal já nasce com esse tipo de catarata. Temos a catarata traumática, resultado de um trauma ou de um processo inflamatório, certo? Temos a catarata juvenil, que isso também é relacionado, isso é hereditário, na verdade. E uma catarata senil, que é própria do processo de esclerose, né? Ou seja, é própria do processo de degeneração celular ou degeneração nuclear, tá? Isso é mais comum em cães e gatos de acontecer, principalmente em cães, né? A catarata senil, aquele animalzinho bem velhinho com o cristalino opaco. Manifestação clínica dessa catarata, né? É a opacificação do cristalino, certo? Então, aqui a gente vê um olho normal e aqui a gente vê um olho com catarata, né? Que é essa opacificação do cristalino. Tratamento para isso é só tratamento cirúrgico, né? Você tem que retirar esse cristalino e colocar uma lente ou até deixar sem essa lente, né? Mas, logicamente, a maioria das cirurgias hoje substitui esse cristalino por uma outra lente, né? Tratamento farmacológico não existe. A literatura relata, mas não tem descrição com relação a isso. Eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Então, aqui a literatura fala que a tropina ajuda a estacionar as cataratas, mas, na maioria das vezes, a gente já chega com o paciente e esse paciente já está com o processo de catarata bem avançado, né? Tratamento definitivo é um tratamento cirúrgico, né? Onde entra-se com foco emulsificador ou entra-se com esse aparelho, ele destrói o cristalino e ele puxa esse cristalino. Então, ele retira esse cristalino e coloca-se uma lente neste local, tá? Então, essa é a cirurgia para catarata, né? Você retira o cristalino e coloca uma nova lente. Então, aí o paciente volta a enxergar novamente. Logicamente, tem uma seleção criteriosa de paciente, né? Ou seja, você tem que observar se já não tem lesão de retina, lesão de nervo óptico, se realmente a cirurgia vai ser efetiva, né? E, logicamente, com os cuidados pró-operatórios depois dessa cirurgia, ok? Mas é igual em seres humanos, né? O paciente que não enxerga por causa da catarata, lógico, depois da cirurgia bem-sucedida, ele volta a enxergar novamente, né? Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as principais doenças ou patologias que acometem o sistema oftalmico, né? Então, são as principais. Logicamente, não são somente elas. Mas a maior parte da rotina clínica são essas daí, ok? Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço a todos.